A um ano atrás, a escola que os MCs estudavam explodiu. Infelizmente, ninguém se machucou e todos mudaram para a nova escola dos MCs, onde as coisas continuam de uma forma um pouco diferente do normal. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Caral? Que pena! Presente! Adane? O que era? Presente! Mas, que desgraça é essa aqui? Lã! Vaza daí, sentra no seu lugar, por favor! Vambora esse menino, não tem o dia todo, não! Por que você tá aí, parado, moscando, igual um idiota? É que eu fui meio baseado e minha mente ficou lenta A maconha é ti, gorda, urso e crack, que é mais light Ah, é, beleza Legal, nem cheguei na sala ainda Já estamos falando de droga Vaza logo daí, seu idiota Vai pro seu lugar, vai Oxi O que você quer me encarando ainda, Alain? É, na verdade, eu não sou a professora nessa escola Ai, Livinho, para Quer vinho? Opa, quanto tempo, hein? Como é que tá a família, menino? Como você vai? Eu vou de combo de Jack Ciroc Oi Sei nem porque eu pergunto ainda É, então, gente, depois que explodiram a outra escola Eu finalmente fui promovida Evoluiu Olha só, tô vendo que tem novos alunos aqui, né? Você quer ver o Cris, não é? Deixo você louca de vontade pra transar comigo Não, valeu Então desolha, então É, que nada Opa, aqui Ó, vejo também que tá o MC Rick Putária brava É que nós mesmo Fala Tenho nada pra falar com você, não Pode ir pra falar Ai, também tem o Dion Alves ali Estrava no quadradinho Mas coradinho, mas coradinho Coradinho, coradinho Coradinho, coradinho Queria desver isso, horrível Meu Deus Seia pra caralho, mas se acha uma boneca Tá bom E você é o gostoso, né? Maior piroca da galáxia Então, como eu disse Eu não sou mais a professora de vocês Porque agora eu sou a nova diretora, seus otários Vou fazer da vida de vocês um inferno Quem diria Mas quem diria Quem diria o que vocês dois Tá me chamando de burra Falando que eu não tenho capacidade Pra ser diretora Se a carapuça serviu Quem é você, seu favelado Não gosta de favelado Mas a sua filha gosta Caralho Como é que ele sabe que eu tenho uma filha? Nunca falei que eu tenho uma filha? Fique com medo Então, mas se você não é mais a... O quê? Ou Ou Bora, menino O quê? Fala aí, quer saber agora, vai O quê? Viagei de repente Oi, olha só Eu não tenho tempo pra isso não Agora eu sou uma pessoa ocupada O professor de vocês novo Já deve estar chegando E eu tô vazando Valeu, fui, tchau Pera aí O quê? Receba uma parte de mim O que é isso? Meu pau Por que você me deu uma foto Do seu pau? Toma a parte de mim Olha, graças a Jesus Amém Que eu nunca mais vou dar aula pra vocês Nunca Nunca diga nunca Nunca diga nunca A vida é muito curta pra você querer Pagar de louco agora Ah é? Nunca, 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 nunca Ah, nunca diga nunca Essa cara não me engana Eu já sei Você já sabe o quê, Lan? O quê que você sabe? Todo mundo sabe O mais fácil é saber que você deu uma boda Que saber qual o número de telefone agora na via Oi Tchau Oh, oh, oh Hum Peguei minha professora Show Foi só uma vez e me respeite que agora eu sou a diretora Desculpe, diretora É isso aí Vai começar a putaria O que é que você tá me olhando demais aí? Tô só rando em você mentalmente Vai pra puta que pariu Ô, Livinho Ahn Vai, bola pro pai Ei, irmão Que viagem é essa, irmão Que pena que acabou Meu, hein, cara Ai, vocês são É estranho Alunos Pode fazer o favor de ir limpando o chão aí, meu bom Valeu E você? Desce daí Senta no seu lugar, porra Senta, 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 senta Tá, 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 tá Você sentou errado aí, truta? É mesmo, foda-se What's your name? My name is Teacher Mr. Maginal, cachorro E o seu name? Como é que é, dog? Dá ideia aí My name is M. Zeke Pode pá Hi, my name is... Ninguém falou com você, não Ô, vacilo com casaco Fica na tua aí, valeu? Valeu Aí, ó Eu sou o novo professor, professoso de vocês Do Pântano Pantanoso Podem me chamar de professor, senhor marginal, valeu? Não economiza não, porra É pra me chamar pelo nome completo, valeu? Obrigado E você é professor do quê? De todas, meu bom Presta atenção, porra Eu tenho a capacidade de ensinar todas as matérias necessárias E até mais E você? Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Então quando eu tiver aula de putaria, você fala comigo, seu ramelo Não é nem ramelo o suficiente pra ser um ramelão Beleza Cara grusso Bom, vamos lá Primeiramente, primeiro, antes de começar minha aula aqui, ó Eu tenho que falar pra vocês que eu tenho três regras, valeu? Só três Não quebem nunca, jamais Senão vocês vão se arrepender Entendeu? Nunca coma na minha aula Nunca use o celular na minha aula E nunca, jamais, por hipótese alguma, durma na minha aula Entendeu? Agora, segunda vez, segundo Eu quero conhecer detalhadamente cada um de vocês Já conheci Você MC Carol, não é? Carol, parceiro É, pode ir pra bandidão igual o pai É, é, é Fala uma coisa O que é que você acha da Mirella ali? Quebro ela, quebro ela Eu já peguei o marido dela Falciane falando mal de mim A chifruda tá viola Eu vou pegar na frente dela Tem que ter dois sacos pra pegar uma mina dessa Vai pegar o homem dos outros? Sua rampeira Mais um foguinho Para! Tremendo, tremendo Não! Se exaltem Eu não gosto Fica na sua aí, valeu, saco de banha Agora eu vou sentar Vai tropeço, caio Achei que tinha uma cadeira, pô Valeu! Esse é o papel do mal Esse é o papel do mal Cês tão de brincar na juíte mais lata, porra Esse desenho aqui significa o quê? Eu já sabia já, vacilão Tá se achando demais, hein, comédia Tá capar muito lá em cima Mas aí, meus bandos Na moral, não tem nenhuma cadeirinha pra eu sentar no bagulho Onde é que eu vou sentar? Vai sentar na minha cabeça Aê, vacilão vaciloso do caralho Cê tá achando que é quem, João? MC Caralho! Porra, se você... Caralho! Cê tá comendo, menor Na minha aula, menor Eu te falei que não podia comer na pôr da minha aula, menor Porra! Foda-se! Como pra caralho! Peioso pra caralho Mas não tô entendendo nada Aê, menor Na moral, não gostei de você, não Tô me respondendo como se tivesse com a pá muito lá em cima E sua pá não tá tão lá em cima, não, valeu? MC Que mala muito Chega! Levanta daí e vaza da minha sala Tô cansado Nem rola Tem certeza que não rola? Cê vai me ameaçar com essa minha michuruca Ah, já foi, né? Eu achei bom, hein, vocês? Impressionei Foda-se o seu baba-ovo Não pedi baba-ovo, não, baba-ovo Não vou te criticar Melhor cê não criticar mesmo, não, meu bom E o resto? O resto é buraco, ladrão, rá Ladrão, quem te falou que eu sou ladrão? Não, porra, tá moscando, caralho Selfie da diretora MC Rick chegou Ai, meu Deus, moleque, me assustou Afemaria Não se assusta Eu já tô sentada, mongolão Quem tem que sentar aqui é você Vai, senta aí Ah, é? É Senhor MC Rick, né? Primeiro dia de aula Deu nem dois minutos e você já tá aqui na minha sala Que merda que você fez? Nada Nada, moleque Como nada? Você tá aqui de sacanagem, então Veio dar um rolê, um passeio, como é? Eu tô sendo bem sincero Rick fala na verdade Olha, eu tô olhando o seu histórico escolar aqui do ano passado E é uma bela bosta, hein? 2019, eu meti o louco Tá, mas cê tá ligado Que temos que tomar uma providência pra isso mudar, né? Deixa de ser besta Nada vai mudar Claro que vai mudar, tem que mudar Aqui tá falando que na sua escola no ano passado Você chegou 142 vezes atrasado? Onde é que você tava pra chegar tanto atrasado assim? Eu deitado na minha cama Netflix na TV Bonitão Cê não vai mais matar a aula pra assistir Netflix não, beleza? A aula aqui começa às 6h45 Eu quero você na porta da minha escola às 5h da manhã Mas não dá Não dá por quê? Não dá Acorda às 11h Que 11h, idiota? Tá idiota, é? Como é que cê veio parar aqui? Mereço Acorda aí, seu porra Falei nada de dormir na minha aula, jão Tá corvido no cu? Comédia Mal aí, professor É que eu odeio acordar cedo, jão É mesmo, é? Por quê? É ruim demais Tô nem aí, valeu É pra prestar atenção, vacilo com bigode E se você dormir de novo Vai tomar, tomar, tomar É isso aí, maluco Que eu nem chamei na conversa Vai tomar dormindo, porra Mosca não Tomar o quê? No cu Pelo amor de Deus, man É só eu não dormir, vacilão Suave Cê acha que eu quero comer seu cu? Eu tento, véi Eu tento, mano Então tenta mais, porra Tá bom, mano Tá bom, tá bom Aí, rapaziada O bagulho é o seguinte Agora eu vou ensinar pra vocês Sobre a interpretação de muitos mundos Da física quântica, valeu? O bagulho é o seguinte, jão Na física quântica Assim como no roubo Tudo Pó é possível, valeu? E nessa possibilidade Ah, cuidado da sua vida MC Lan, chora Cê não tinha ido pra diretoria ainda agora, porra Como é que tá aqui do nada, meu bom MC Lan, bisterabia Pelos poderes de Grayskull E aí É aqui que é a fala dos Trapper Tá na sala errada O seu vacilo com tatuagem Moleque, seu fracassado Com nojo do Grills e das minhas tatuagens Eu? Eu não Então por que eu não posso ficar então? Porque eles são MC e você é um Trapper, jão Presta atenção, porra Tem outra sala pra isso Tem nada a ver Tem nada a ver É meu direito Tem tudo a ver, caralho Deixa de ramelação Direito de porra nenhuma não Se eu dei feito outro Eu sou cheio de defeito Olha minha tanto no peito Pô Da hora Mas tá atrapalhando minha aula Teu porra, mete o pé daqui Vai se fudendo Pode você Depois você Passa uma fila E vão se fudendo Mostra essa adão Esse cara, pô Alô Por que você não me atendeu? Meu bom, se você não quer que aconteça uma tragédia aqui agora Desliga esse celular Pera, pera, pera aí Já tava mó preocupadão E você já pode ir acordando aí, rapá? Ei 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 Oh Puta que pariu Tem mais outros dois comendo, jão Que porra é essa, jão? Cês tão de brincar na juíte mais lata, né? Tão de coluio com a minha pessoa, não é mesmo? Aê, namoral, quer saber? Vou meter o meu pé pra minha escolinha do crime antiga, valeu? Pelo menos lá ele me repestava, jão É isso aí Partiu Bando de pau no cu Aê, pode ficar sabendo que eu me demito, valeu? Tô puxando o bonde, vazia aí É Eu sabia que não ia durar muito, né? Mas eu achei que ia demorar um pouquinho mais Caralho Será que eu que vou ter que dar aula pra eles de novo? Meu Deus Vai Não Pai Não Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Valeu Ai Me fude Acabou 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 Acabou